Boa tarde, neste momento está encerrando a votação do primeiro turno das eleições municipais. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a apuração deve iniciar logo em seguida. Mas você sabia que pode acompanhar a apuração em tempo real? Isso mesmo, é só baixar o aplicativo Resultados para o seu celular. Nesse aplicativo, que é destinado pelo TSE, você pode acompanhar em tempo real a votação dos candidatos a prefeito e dos candidatos a vereador. Siga acompanhando mais informações aqui com a TV Câmara, a tela da cidadania nas eleições 2020. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho